A abordagem aconteceu nesse ponto do conjunto Bela Vista 3. Cinco bandidos, todos armados, renderam um casal que andava de carro, entraram no veículo e obrigaram as vítimas a dirigirem pela cidade. A mulher, que prefere não ser identificada, conta o que passou. Quando a gente entrou na rua, eles abordaram a gente. Dentro do carro, eles estavam a pé, eram cinco, todos armados. Meu noivo ainda tentou dar ré no carro, mas não conseguiu. Eles começaram a correr e bater no carro. Quando entraram, o que disseram? Eles mandaram a gente descer, passa tudo o que tiver, carteira, celular, passa tudo. Aí meu noivo já foi dizendo que ele podia levar o carro, era só deixar a gente vivo. Aí eles, não, agora vocês vão fazer uma parada com a gente. Sem conseguir roubar na rua, os bandidos resolveram ir à casa da família das vítimas. A mulher ficou com dois deles do lado de fora, com um revólver apontado para a cabeça, enquanto três entraram com o noivo dela. Um dos moradores acordou e foi trancado em um quarto. Os suspeitos levaram um computador, joias, celulares e a arma de um policial militar que dormia na casa. A presença do militar não intimidou os bandidos. Chegaram a perguntar e o meu noivo disse que tinha, só que talvez ele não estaria em casa porque ele estaria viajando. E isso não desestimulou ele? Não, ele disse que ele estivesse dentro de casa, se ele fizesse alguma coisa, ele matava todo mundo dentro de casa. O casal foi liberado após levar o grupo até o Parque São Jorge. Policiais da Companhia do Promorar, com o apoio de policiais civis, realizaram buscas por quase 12 horas e conseguiram pegar três dos envolvidos numa área conhecida como Buraco da Marquisa, no Promorar. Lá nesse Buraco da Marquisa, que é um ponto crítico da região do Promorar, o acesso é difícil e lá eles possuíam um ponto de apoio. Esse ponto de apoio, como que eles faziam para evitar a ação policial? Eles colocavam cadeado pela porta, pelo lado de fora e assim a polícia passava, achava que não tinha ninguém. Mas eles pulavam o muro e entravam pela porta dos fundos. Nós fizemos um cerco nessa residência e fizemos um adentramento e lá nós conseguimos realizar a prisão de mais dois. A pistola do policial foi recuperada. A arma estava enterrada. Reconhecidos pelas vítimas, os suspeitos João Paulo Pereira da Costa, de 19 anos, Leandro Pereira da Silva, de 25 e um adolescente de 16, foram conduzidos à central de flagrantes. Apenas João Paulo foi autuado pelo roubo. Já é a quarta vez que ele está sendo preso pela polícia militar. Foi preso, ou na verdade apreendido, quando ainda era menor, 16 anos, por posto legal de arma de fogo. Foi novamente apreendido, quando ainda era menor, por tráfico de drogas. E já depois de maior foi preso por cometimento de roubo. Segundo a PM, os outros dois suspeitos, que ainda não foram pegos, estão identificados. Mas depois da liberação dos outros membros da quadrilha, a vítima já não acredita em punição. Onde é que está a justiça? Que, né, a gente reconheceu e tudo, e eles foram soltos na mesma hora. Que, né, a gente reconheceu e tudo, e eles foram soltos na mesma hora. Que, né, a gente reconheceu e tudo, e eles foram soltos na mesma hora. Que, né, a gente reconheceu e tudo, e eles foram soltos na mesma hora.